Olá, tudo bem com você? Êxodo capítulo 31, verso 16 nos diz Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Este é o verso principal da lição que nós vamos conversar agora. Então, para você que já estudou e quer mais algumas informações, ou para você que ainda não conseguiu nem pegar na lição, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e vem estude comigo. O tema específico desta semana é o sinal da aliança. O sábado é como um prego martelado que, com regularidade, nos faz voltar a cada semana ao fundamento de tudo o que somos ou podemos ser. Estamos sempre tão preocupados, correndo atrás de tantas coisas, que acabamos perdendo a noção do tempo ou de quem somos. Mas a cada semana, Deus faz questão de nos lembrar que somos dEle, feitura de suas mãos. A cada semana, o Criador nos lembra que pertencemos a Ele e que temos um propósito maior que comprar ou vender, construir ou adquirir, nascer e morrer. O sábado nos lembra a cada semana que o Deus que nós servimos é um Deus de relacionamento. Já na parte de domingo, temos algo interessante. Creio que, por vez, você já ouviu sobre o sábado dos judeus ou o sábado do Antigo Testamento. Mas convido você a raciocinar um pouco comigo. Quando Deus criou o homem, me refiro a Adão, não havia nenhum judeu ou outra nação judaica. Ou uma nação judaica. Adão, nas Escrituras, é um representante de toda a humanidade e não de uma nação específica. Até alguns se arriscam a afirmar que o sábado fazia parte das leis cerimoniais que foram abolidas na cruz. Mas o sábado nos é apresentado antes do pecado. Onde não havia necessidade de ritos para a remissão dos pecados. Ritos estes que representavam o sacrifício de Jesus Cristo. O sábado não representa algo. Ele é um sinal que Deus instituiu para manter o homem conectado a Ele. Então, meu amigo e minha amiga, muito cuidado quando descredibilizarem o dia do Senhor. Pois o sábado é o dia de encontro com o Criador. Mas você pode me perguntar, mas pastor, não devo me encontrar com Deus todos os dias? Não posso fazer o meu sábado em outro dia? São todas perguntas interessantes. Mas quero lembrar você com muito carinho que foi Deus quem escolheu o dia deste encontro mais íntimo. Foi Ele. E nós, como filhos obedientes, devemos obedecer ao Pai. Assim sendo, te peço. Se você não concorda com isso, tudo certo. Mas, por favor, não descredibilize o dia de sábado por não concordar com o que Deus ordenou que fosse feito. É muito mais bonito assumir que não concordamos do que acusar a Bíblia de erro ou fazê-lo dizer o que não diz. Outro ponto interessante é que Deus não precisa de descanso. Por isso, podemos entender que o sábado não era e não é para o descanso de Deus, mas para o nosso. Na segunda-feira, nós somos levados a refletir que o sábado já era relevante antes mesmo da lei ser entregue no Sinai. O texto de Êxodo 16, ao falar sobre o relato do maná, nos mostra que Deus estava reeducando o povo a viver uma vida próxima do que Ele mesmo havia planejado no Éden. Nos é relatado que o maná caía todos os dias da semana menos no sábado. E que no dia de preparação para o sábado, que é a sexta-feira, cairia a porção dobrada. Podemos aprender duas coisas muito importantes aqui. A primeira é que precisa haver uma preparação para o dia de sábado. Não que a chegada desse dia seja importante, mas quem instituiu esse dia que é importante? É Deus quem vem no nosso lar nesse dia. Quando vamos receber visita em casa, não nos preparamos para isso? No dia de sábado, o mesmo Espírito deveria tomar conta de nós. Esse é o dia de relembrarmos o nosso Criador. Outro ponto é o seguinte, o sábado não é um dia para jejum, mas um dia em que devemos comer uma boa comida e que nos lembre o máximo possível do que Deus nos deu no Éden como alimento. Não é condenável que separemos em ocasiões especiais um jejum para esse dia, mas isso não deveria ser constante, pois o sábado é um dia de comemoração e não de tristeza. Na terça-feira já percebemos que falta um pouco de estudo de qualidade para nós. Acabamos entendendo o sábado de forma equivocada. Bem, o sábado é um sinal da aliança de Deus, certo? Você concorda comigo? Bom, pelo menos é o que estudamos ou estamos estudando até agora. Sendo assim, o sábado se torna um sinal de pertencimento, de posse. Quem deve guardar o sábado então? Essa seria uma boa pergunta. Sendo o sábado um sinal de pertencimento, deve ser ele guardado por todos os que aceitaram a salvação em Jesus Cristo. Sim, quem foi salvo pela graça deveria guardar esse dia, pois ele é um sinal a quem pertencemos. Outro ponto mal entendido é com respeito à guarda do sábado. Preste atenção nisso. Guardar aqui tem a conotação de manter e não esconder. A intenção de anunciar, manter vivo na memória dos povos. Devemos anunciar não apenas a importância desse dia, mas o que ele representa em nossa relação com o Criador. Uma relação de pertencimento. Somos dele e assim ele é nosso. Isso não é maravilhoso? Na quarta-feira o autor apresenta o sábado como um sinal de santificação. Isso mesmo. Entenda que não é uma referência a um poder que existe nesse dia em si, mas no que respeita esse sinal, é naquele que respeita o que Deus ordenou. Assim sendo, o sábado é um sinal que pertencemos a ele e cada semana somos lembrados que não pertencemos a este mundo nem as suas tradições e cultura. A cada semana nós somos lembrados que o nosso reino é o dos céus, que a nossa cultura é a dos céus e que o nosso reino é o de Cristo. Assim, lembrados, devemos nos preparar para viver neste reino onde este reino em que vivemos não é nem sombra do qual este em que nós vivemos hoje. O sábado nos lembra que devemos nos preparar a cada dia para nos encontrarmos com o nosso resgatador e que ele em breve virá. Já na quinta-feira, tem uma referência a Apocalipse, capítulo 14, verso 12, está escrito aqui, está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Perceba que João nos escreve que a perseverança está na guarda da lei. O sábado faz parte da lei que não foi abolida na cruz. Alguns dizem, alguns, mas está na lei e permanece para sempre. Quero lembrá-lo, meu amado amigo e amiga, que o sábado, diferente dos demais nove mandamentos, inicia com lembre-se. Ou poderíamos dizer, não se esqueça, Deus é o Criador. O mesmo poder que falou e tudo se fez, disse e tudo passou a existir, é o Deus que está conosco, que nos ordenou a guardar esse dia. Muitos hoje, quando precisam escolher entre o emprego e a guarda do sábado, entre uma carreira promissora e a obediência à palavra de Deus, se frustram porque olham para a Bíblia ou para os que guardam esse dia e esperam que estes façam algo por eles. Meu amado amigo, minha amada amiga, não devemos olhar para os lados neste caso, devemos olhar para cima. Sim, devemos olhar para aquele que nos ordenou a fazer essas coisas. Busque em Deus as respostas, coloque em Deus sua confiança, seu futuro, sua família e saiba que Deus nunca irá decepcionar você. E obedecendo a Deus, Ele trará vitória à sua vida. Meu sincero desejo é que Deus te abençoe e que o estudo da lição da Escola Sabatina seja uma forma de ouvirmos a voz desse Deus maravilhoso para que Ele nos aceite, nos cure das nossas enfermidades físicas e espirituais. Posso orar com você? Feche seus olhos. Grande Deus, nosso Pai amado, imploramos o perdão dos nossos pecados e o entendimento para nos relacionarmos com a Tua lei e em específico, Senhor, neste dia, ajuda-nos a entender melhor como devemos nos relacionar, nos comportar no dia que o Senhor escolheu e não o homem. No dia que o Senhor escolheu como sinal entre o Senhor e a Tua criação, nós a humanidade e não para um povo. Senhor Deus, ajuda-nos, 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 em nome de Jesus. Amém. Eu termino lembrando você de não se esquecer de se inscrever no nosso canal, ative as notificações e nos siga em todas as redes que a Igreja do Naspe preparou para você. Que Deus te abençoe e nos vemos semana que vem. Até lá. Legenda Adriana Zanotto